O governador Mauro Mendes recebeu aqui no Salão Garcia Neto várias lideranças indígenas do Estado de Mato Grosso. Entre elas, o cacique Raoni. Acompanhou o governador, o chefe da Casa Civil e outros integrantes do governo. Na pauta, reivindicações de infraestruturas na região do Xingu e também na área da educação e na área da saúde. Quem participou dessa reunião aqui com as lideranças indígenas foi o prefeito de São José do Xingu, Wanderlei Soares. As demandas são distantes, nós estamos a 1.300 e poucos quilômetros de Cuiabá. E o cacique Raoni me convidou já há mais uns tempos, que queria uma reunião com o governador, eu como representante daquele município e estamos aqui hoje. E assim, a gente tem que trazer até o governo, mostrar as demandas que a própria parte de linha estão pedindo para a gente lá. Eu estou hoje como prefeito, sou o mercântico, lógico, mas as demandas são distantes. Mas estou muito satisfeito pelo Raoni estar aqui e a gente vai levar um bom resultado, porque a região nossa está muito produtiva e muito complicada ali, mas vai ser bem resolvido, eu acho. Já a secretária de Educação, a professora Marionede, falou aí das reivindicações na área da educação feitas aqui pelas lideranças indígenas. O que eles estão reivindicando aqui é que uma escola, que é do município de Peixoto de Azevedo, venha a ser estadualizada. E isso é preciso ter um diálogo, primeiro com o município, fazer uma discussão, e é isso que foi acordado com o governador. O governador vai analisar a melhor possibilidade e oportunidade de ajudá-los, no sentido de dialogar com o município. Por quê? Porque a escola lá é uma escola municipal e não estadual. E ela precisaria ter aí um convênio, alguma coisa assim, mas primeiro a gente precisa viabilizar de que forma isso é possível. Então nós vamos fazer um estudo para verificar isso para decisões futuras. Com relação a algumas outras demandas, já estão em andamento, que é a questão de internet nas escolas. A gente já tem disponibilizado para as escolas um recurso para a internet, então eles já estão com foco, inclusive já foi repassado o pagamento para até março do ano que vem. E outras demandas são mais simples, é a questão político-pedagógica, que eles vão ter uma reunião comigo novamente na sexta-feira, no período matutino, onde eles estão participando da construção da política educacional indígena no estado de Mato Grosso. E o governador Mauro Mendes falou dessa reunião aqui, da importância que ela tem no contexto de Mato Grosso, principalmente dos povos indígenas, e das demandas e das reivindicações que foram feitas aqui durante essa reunião. Objetivamente, nós fizemos um compromisso de estudar, com a maior celeridade possível, apresentar alternativas para viabilizar, mas jamais mentir para eles. Não poderíamos fazer aqui aquilo que muitos já fizeram, de apresentar propostas fáceis, mas que depois não entregavam os resultados, não entregavam as soluções. Eu acredito que eles tenham gostado, porque falamos sinceramente dos problemas que o estado tem hoje, mas falta dinheiro, mas não está faltando, e não faltará boa vontade, vontade de trabalhar para que nós possamos construir as alternativas para este caso dos indígenas, mas para tantos outros problemas que o estado de Mato Grosso tem hoje. Então foi uma agenda, ao meu ver, positiva, temos que demonstrar respeito aos povos indígenas, afinal de contas, eles já estão aqui nesse canto do Brasil, da América do Sul, há tantos e tantos e tantos anos, então merece sim o nosso respeito e a nossa consideração enquanto estado de Mato Grosso para com as suas demandas. E ao final, para selar essa reunião aqui, houve-se uma dança dos caciques. Houve-se uma dança dos caciques.